No Santuário de Aparecida, fiéis em busca das bênçãos de Nossa Senhora A imagem da padroeira do Brasil percorreu as príncipes ruas do centro da cidade emocionando a todos Fui operada e ela estava do lado do meu lado Essa minha filha aí também foi livre Foi livre de um sujeito que quis matar ela por causa de um celular E ela estava no hospital entre a vida e a morte E ela viu Nossa Senhora parecendo encostar dela Então nós duas tivemos fé, aquela fé E ela está em todo lugar para mim Tem muita fé nela, muita fé mesmo Nas bênçãos derramadas, na proteção imposta O desejo de transformação, seja calçado ou de pés descalços O importante era agradecer as bênçãos recebidas através da Santa Padroeira Agradecer e vir pedir a Nossa Senhora Aparecida Eu rezo muito, eu sou muito católica Saúde, paz e felicidade para mim, para minha família Para todo o povo do mundo inteiro Pelas ruas do centro de Manaus, mais de 20 mil fiéis Participaram da procissão Que terminou com uma missa campal Celebrada pelo arcerbispo Dom Sérgio Castriani Obrigada pelo arcerbispo Dom Sérgio Castriani Obrigada pelo arcerbispo Dom Sérgio Castriani